Olha só, partida contra o Omônia, atualmente quarto colocado da Liga do Chipre, fora de casa pela Europa League. No segundo tempo, o Manchester United ganhava por 2x1. Jogo da Lô sai na cara do gol, dribla bem o goleiro e com o gol aberto, atrasa a passada para procurar o Cristiano Ronaldo numa posição mais central dentro da pequena área. O Cristiano recebe o passe e chuta na trave. Em poucos segundos, um lance que resume o momento, a fase de Cristiano Ronaldo. O português foi titular hoje apenas pela quarta vez desde a chegada do técnico Eric Ten Hagia, terceira dentro da Europa League, competição em que o treinador tem dado oportunidades para jogadores que não vêm sendo titulares com frequência na Premier League. E o Cristiano não foi bem e, de certa forma, justifica agora dentro de campo por que não vêm sendo titular em grandes jogos pelo Manchester United. Ele tem apenas um gol marcado em nove jogos pelo clube nesta temporada, um gol marcado de pênalti contra o Sheriff, em partida também válida pela competição europeia. Mas o momento não é ruim apenas pela ausência de gols. O Cristiano, quando em campo, não tem jogado muito bem. Hoje, acho que foi a pior partida dele nesse momento pelo Manchester United. Ele errou praticamente tudo o que tentou e, quando acertou um lance, já mais para o fim da partida, a bola acabou indo para fora. Eu acho que, inclusive, na assistência que ele dá para o Rashford, na terceira vez que o Manchester United marca nessa partida, a assistência acho que foi meio sem querer. O Cristiano, na minha visão, tentou chutar e a bola acabou nos pés do atacante inglês. O Cristiano não está legal e, de acordo com algumas reportagens, ele, inclusive, tem buscado ajuda psicológica. E acho que aqui tem um recado para todos nós, tá? Se o Cristiano, que é o Cristiano Ronaldo, busca uma ajuda para cuidar da cabeça, quem somos nós para negar esse tipo de ajuda, né? Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. E o atleta que talvez melhor cuide do corpo em todo o planeta no futebol decidiu também cuidar da cabeça. O que, repito, é muito importante e uma mensagem para todos nós. A questão é que a profissão do Cristiano, ela cobra resultados práticos a cada partida. E nem eu, nem você e nem o Cristiano sabemos qual a frequência de oportunidades ele vai receber dentro do Manchester United até a Copa do Mundo, a última Copa da carreira de Cristiano Ronaldo. Em fases positivas, jogos como o de hoje teriam o Cristiano fazendo um plural de gols, saindo talvez de uma pequena seca e mandando recados de que poderia sim ser titular do Manchester United também dentro da Premier League e não foi o que aconteceu. Nesse domingo, o Manchester United enfrenta o Everton fora de casa pelo Campeonato Inglês e o Eric Ten Hag tem uma grande decisão a ser tomada. Retornar o Cristiano para o banco de reservas porque o time tem funcionado melhor sem ele, apesar, claro, do atropelo sofrido para o Manchester City. Mas eu repito, acho que o atropelo disse mais sobre o City, que está muito descolado dos outros times da Premier League nesse momento em termos de performance, mas não de resultados, porque o Arsenal está acima do Manchester City, inclusive. Mas acho que disse mais do City do que de uma má fase total do Manchester United. Então, esse time que funcionava melhor sem o Cristiano, pode ser essa a aposta do Ten Hag nesse jogo da Premier League. Eu acho que a lógica é essa, mas talvez o Ten Hag ele possa justamente observar esse momento do Cristiano e dar uma chance baseada num voto de confiança. Acho que se ele dá a chance de titularidade para o Cristiano contra o Everton, algo que acho que seria uma surpresa para todos nós, talvez até mesmo para o próprio Ronaldo, ele pode fazer uma aposta que pode dar a ele resultados lá na frente. E eu uso a palavra aposta que não por acaso, acho que pela primeira vez em toda a carreira, ou melhor, desde que Cristiano se tornou o Ronaldo, que a titularidade para ele não era aposta, era obrigação. Nesse momento já é diferente, o tempo passa para todos, mas eu acho, e acho que todo mundo reconhece isso, o Cristiano ainda tem lenha para queimar e ela pode ser queimada numa Copa do Mundo daqui a pouco. Então antes disso, talvez o Ten Hag possa dar esse voto de confiança, e aí o Cristiano sendo titular contra o Everton, depende dele para responder dentro de campo, justificar dentro de campo. Talvez seja algo que esteja, uma dúvida que esteja na cabeça do Ten Hag, mas repito, eu ainda acho que a lógica é que o Cristiano seja banco neste domingo. O jogo pede isso, a razão pede isso, as evidências mostram que essa seria a decisão, entre aspas, mais correta para o time. O momento do Cristiano não é legal, e a grande dúvida agora é saber quantas chances na prática ele vai ter no Manchester United para reverter essa fase. Tchau!